Oi gente linda, tudo bom com vocês? Então para tudo pra assistir esse vídeo porque vai bombar na internet que são todos os produtos que eu tenho mais usado durante esses dias aí quem me segue no Instagram que é Marcia Romero Oficial sabe disso então eu vou trazer pra vocês aqui aquilo que eu usei, testei, aprovei e se deu super bem com a minha pele e pode ser que se dê bem com a sua também, tá? Então para tudo pra esse vídeo, antes de tudo e de qualquer coisa se inscreve aqui no canal clica no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos que esse mês eu tô postando todos os dias, até o meio dia e claro né gente, deixa o meu joinha porque dá trabalho, né não? mas pra deixar mais feliz do que eu já sou por estar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos que eu tô mais usando no momento e que eu comprei aqui na farmácia pertinho da minha casa e quando eu falei no Instagram, sumiu de todas as farmácias aqui da cidade na verdade eu fui procurar de novo os produtos e não achei então vou mostrar pra vocês o primeiro produto que eu fiquei super impressionada com ele ele é da Cicatricure ou Cicatricure ou Cicatricure, não sei falar essa palavra, mas tudo bem que é a espuma de limpeza facial ele é assim, embalagem rosa, foi R$29,90 eu achei ele barato pro custo-benefício dele e dura muito ele sai como uma espuma de barbear a textura dele é como uma espuma de barbear, sabe? ó, ele sai como uma espuma de barbear é super cheiroso quando a gente aplica na pele você começa a sentir a hidratação e a limpeza que dá na sua pele sério, gente, eu fiquei super impressionada com esse produto depois ele vira um sabãozinho normal como a gente já tá acostumada a usar um sabonete facial acredito que é parte da oxigenação que dá por causa da espuma, não sei posso estar falando misteira, posso mas eu sei que a minha pele mudou da água pro vinho depois que eu passei a usar esse produto lembrando que não é público, tá gente? eu comprei e gastei com o meu dinheirinho fui na farmácia pra testar e pra ver se se dá com a minha pele porque é muito difícil algum produto se dar muito bem com a minha pele como os nossos produtos caseiros super naturais, tá? outro produto que eu também comprei, já testei quem me segue no Instagram sabe que é este aqui, que é da Cicatricur também foi 19 e pouco, se eu não me engano não lembro o preço dele gente, eu gostei demais porque eu nunca tinha tido uma água micelar enfim, ele também é um tônico que diz que limpa profundamente demaquila, desobstrui os poros tonifica e refresca de verdade, vou ser muito sincera pra vocês eu nunca tive os poros tão fechadinhos então eu acho que eu nunca cuidei tão bem da minha pele como eu tenho cuidado, tá? porque eu tô agora fazendo uma rotina no Instagram que é a rotina skincare da Márcia e essa rotina skincare é todo dia às 8 horas da noite é bem rapidinha vem com dicas e com coisas que eu realmente tô fazendo na minha pele que dão certo então, gente, é sério assim, eu adorei o custo-benefício dessa água micelar porque ela também é um demaquilante, sabe? ela é super levinha super cheirosinha é quase que neutra então, assim, eu super gostei super se deu bem com a minha pele próximo produto, DJ gente, eu acho que é o item mais importante de tudo que eu vou mostrar pra vocês que é o protetor solar eu usava esse mesmo da Vichy com cor tá vendo? ele tem cor ele é fator 50 ele protege também contra a luz que sai do nosso celular do nosso computador e da televisão eu usava o fator 60 porém, quando eu fui comprar dessa vez o fator 50 tava na promoção de R$59,90 não gosta de uma promoção fala pra mim então eu acabei comprando o fator 50 que acho também que super vai ser válido pra mim o que eu comprei que eu tô usando e amando é esse sabonete aqui da Sepsia ele é um sabonete de caro lembrando, gente, que eu comprei tudo como eu vi com o dinheirinho foi R$8,90 esse sabonete tá? ele promete remover as impurezas desobstruir os poros sem tirar a hidratação natural da nossa pele sem ressecar isso eu achei super legal a proposta dele eles, tá? ó, reduz a oleosidade, o brilho e ele faz um efeito detox na pele tô super amando e tô usando de montão outro produto, gente sério, 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 sério que foi o primeiro produto que eu falei assim, no Instagram e sumiu das prateleiras que foi esse aqui, ó essa vitamina C na verdade é um mix de vitaminas ele é da Nidys ele é um produto fácil, tá vendo? ele é super legal, por quê? porque ele fala aqui, ó revitaliza, nutre e hidrata tá? ele tem vitamina E vitamina C e vitamina A todas essas vitaminas pra quem conhece quem gosta de skin care sabe que são essenciais pra nutrição e hidratação da nossa pele, tá? então geralmente eu faço minha limpeza facial eu lavo bastante com essa minha espuma gente, eu faço tudo junto e depois eu passo ela e vou dormir gente, fica simplesmente assim maravilhosa a minha pele eu já tô acordando com a minha pele pronta assim, pra lavar e passar o protetor solar porque já tá muito boa tá com um glow diferente minha pele tá outra, gente sério um produto que sempre foi o meu queridinho daqui do canal vocês sabem vocês me conhecem há muito tempo já é o Bepantol Derma eu nunca, jamais em momento algum poderia deixar ele fora desse meu top mais de farmácia gente, o Bepantol Derma é maravilhoso acho que o que faz seguir no rosto é saber que seu rosto vai estar completamente hidratado e pronto pra você enfrentar o seu dia aí, né? então, gente isso aqui vale muito custo-benefício eu paguei se eu não me engano 30 reais na minha cidade tem lugar que realmente ele é um pouco mais caro mas, gente vale muito porque dura muito tempo e você pode usar no cabelo pode usar nos cotovelos pode usar no rosto ele é super funcional, tá? então, eu adoro o Bepantol Derma outra coisa que eu amo demais eu tenho usado muito esses dias por isso que eu decidi colocar aqui também porque senão não é justo, né, gente? acaba sendo um negócio meio fake é isso aqui é o creme Anivia da latinha se você não sabe, minha filha tudo que isso aqui faz bem pra nossa pele eu vou deixar aqui em cima no card que eu já fiz um vídeo específico do nível da latinha, tá, gente? é simplesmente maravilhoso e é super baratinho eu acho que eu comprei isso aqui, gente sério já deve ter uns 6 meses e foi uns 15 reais é muito bom, tá? e você pode fazer várias misturinhas com ele isso que é o melhor, sabe? então, pode inclusive aplicar no cabelo, gente é muito bom de verdade esse foi o meu top 7, 8 sei lá meu top farmácia de hoje eu espero muito que vocês estejam gostando dessa nossa série de vídeos no março é todo dia no mês de setembro um super beijo ah, já deixa aqui nos comentários quais são os vídeos que vocês querem assistir se vocês estão gostando se não estão gostando deixa aqui porque eu quero te ouvir, tá bom? ó, super beijo Deus te abençoe abençoe sua família e até o próximo vídeo tchau, gente linda!